Olá pessoal, essa é a resolução da prova do Enem de 2021. Eu vou fazer aqui com vocês agora a questão 150 da prova azul, mas eu vou deixar aqui do lado as equivalências para que você consiga localizar aí o caderno de provas que você resolveu. Vou aproveitar, já vou te convidar para se inscrever no canal, para deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a economizar tempo na hora da prova e aumentar, sim, a sua nota. Vamos dar uma olhadinha nessa resolução. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de reestabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Então, fizeram o levantamento lá de 2005 até 2009. E se você observar, você vai ver que está em uma crescente mesmo. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Então, eu quero saber qual que foi aí o aumento percentual. A princípio, você pode achar meio estranho, mas repara, essas informações aqui estão em porcentagem, porque está no enunciado assim. Então, eu quero saber, aumentou 45,4%, 54,5%, 120%, 220% ou 283,2%? Essa é a pergunta da questão. Eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de resolver esse tipo de questão. O que você tem que pensar? Eu quero um aumento em relação ao ano de 2005. Então, o 2005 aqui vai ser a nossa referência. E o 2009 vai ser o nosso valor final, né? O que eu vou ter que fazer aqui para resolver esse problema? Tem várias formas que você pode resolver isso. Tem gente que gosta de usar uma regra de 3, você pode usar a regra de 3 direto. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente tem uma mania de achar que num problema de porcentagem, o maior valor é sempre 100%. Não, 100% é quem você quer que seja a referência. Então, o nosso 100% seria esse 236 aqui. Eu não gosto muito de fazer com regra de 3, mas eu posso te dar uma dica aí de como é que você faria para resolver dessa forma, tá? O que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar o seguinte, ó. Lá em 2009, em 2009, o consumo era de 519,2 milhões, né? Mas eu não preciso pensar nisso, eu posso pensar direto assim, porque está tudo em milhão. Já em 2005, quando começou aí esse levantamento, era de 236. Eu gosto primeiro de descobrir qual que foi o aumento absoluto aqui dessas vendas. Então, é só eu subtrair. Eu venho aqui e faço, ó. 519,2 menos 236. Faz aí num cantinho. O importante é que você não use calculadora, tá? É extremamente importante que você não use calculadora numa situação como essa. Então, vamos lá, ó. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 8, e aqui vai dar 2. Então, esse aqui foi o aumento. Aí, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque você vai olhar que vai ter isso, ó. 283,2. Gente, pegadinha. E pegadinha das fortes, sabe? Porque eu tenho certeza que muita gente fez só essa conta de subtração aqui e marcou lá a letra E. Entenda. Ele quer saber o aumento percentual. Ou seja, eu quero saber o aumento em relação ao valor original lá de 2005. O valor original de 2005 é 236. Quem se sentir mais confortável pode fazer uma regra de 3, assim, ó. 236 era 100%. 283,2 vai ser o aumento que eu vou chamar de A. Resolve essa regra de 3, está tudo certo. Eu não gosto muito de fazer assim. Por que que não? Porque eu gosto de usar uma outra técnica. E qual que é essa outra técnica? Sempre. Sempre que você quiser saber o que que um valor representa percentualmente em relação ao outro, é só você dividir um pelo outro. Então, eu vou fazer assim, ó. 283,2 dividido por 236. Aí, uma dica, gente. Ah, Ju, eu confundo porque aqui está meio estranho. Você colocou o valor maior no numerador e o valor menor no denominador. Mas não tem que ser o contrário? Não. O denominador é o seu 100%. No caso, aqui é o 236. Eu quero descobrir o que que 283,2 representa percentualmente em relação a 236. Eu vou lá e monto essa conta. Ah, Ju, eu acho que eu ia me confundir assim. Então, vai pela velha regra de três que vai dar certo do mesmo jeito. Você vai cair exatamente na mesma conta que nós vamos fazer, tá? Se você se sentir mais confortável aqui, está tudo certo. Eu prefiro fazer essa continha que está aqui. E como é que seria essa conta, hein? Lembrando, a gente tem que treinar isso, gente, sem calculadora. Porque se não chega na hora da prova e você não consegue resolver problemas desse tipo, tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar 236. Me ajuda. Aqui tem uma casa decimal. Você coloca uma vírgula, põe um zero. Igualou as casas decimais, você pode vir aqui e cortar a vírgula. Observe, eu estou dividindo 2.800 e pouco por 2.360. Isso aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar menos 2.360. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 0. Então, vai sobrar 472. Não dá pra dividir. O que eu faço? Coloco um zero e põe uma vírgula. 4.720 dividido por 2.360. Isso aqui vai dar 2. Vai dar exato, né? Então, aqui vai ficar menos 4.720. E não vai sobrar nada. E aí, observa. Ah, Ju, mas como é que eu faço pra interpretar isso? Entenda. A conta deu 1,2. 1,2, pensando em porcentagem, gente, é a mesma coisa que 120%. Então, a resposta correta é letra C. Ju, não tinha uma outra forma de fazer, não? Gente, tem. Tem várias formas de fazer. É um problema de porcentagem, Tem várias formas. Você podia resolver essa regra de 3 e eu te garanto que você chegaria na mesma resposta que a gente chegou. ou então, tem gente que faz assim. Ah, Ju, eu fiz desse jeito. 236 é 100%. 519,2 vai ser X. Eu fiz assim. Podia? Podia. Só que você vai ter que entender o que vai acontecer. Por quê? Se você fizer essa conta, você vai achar um X igual a 2,2 ou 220%. E aí, corria um sério risco de você marcar a letra D. Está vendo? Uma questão extremamente maldosa. Você tinha que pensar. Era 100%. Agora é 220%. De 100% para 220%, o aumento foi de 120%. Então, tem muitos detalhes. Se você estiver atento a todos esses detalhes, tudo bem, você pode fazer direto. Mas toma bastante cuidado. O jeito que eu prefiro é esse aqui. Sempre, sempre que eu quero descobrir o que um valor representa percentualmente em relação ao outro, eu divido um pelo outro. Ah, mas eu me confundo quem é o numerador e quem é o denominador. Coloca na sua cabeça. O denominador é a sua referência. Eu quero saber o que aumentou em relação a 2005. Então, o valor de 2005 é que tem que ser a minha referência, tem que ser o 100%. E o que aumentou é que vai ser o meu numerador. Se você treinar isso aqui um pouquinho, você consegue acelerar consideravelmente as suas resoluções, tá? E é isso que eu insisto muito com os meus alunos. A gente precisa economizar tempo na prova do Enem. E essas dicas te ajudam a fazer isso. Então, não perde seu tempo, não. Já se inscreve no canal, deixe seu like porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer várias dicas que vão fazer com que você consiga aumentar a sua nota. Um abraço e até a próxima resolução.